Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre esfoliante, meninas, sobre meu tratamento que eu estou fazendo agora no momento para estrias. Quem acompanha o canal sabe que eu faço tratamento para estrias, já tem dois anos o primeiro vídeo que eu falei sobre isso. Mas hoje eu vou falar sobre esfoliante, que são esses aqui que eu estou usando, são quatro esfoliantes, eu vou falar como eu uso eles, e eles estão fazendo super bem para a minha pele, por isso que eu trouxe aqui para vocês que gostam também de fazer tratamento. A gente sabe que a estria é uma coisa muito difícil de amenizar, só que com o tratamento, nesses dois anos que eu faço tratamento, a minha pele está super bem. As estrias que eram grossas, que passava a mão sem ti, elas estão imperceptíveis. Só que as finas, as que eram finas, é mais difícil de tratar. Então eu tenho ainda, é bem pouco, mas eu tenho, e eu estou sempre fazendo tratamento. E quando eu comecei a usar o esfoliante todo dia, que é esse esfoliante aqui, eu comecei a usar ele, eu vi que minha pele foi ficando melhor. Por que, meninas? Porque a esfoliação faz a remoção das peles, das células mortas, e faz o creme agir mais na pele. Quando a gente esfolia e depois passa o creme, o creme vai penetrar melhor na pele, fazendo ter um melhor resultado. Então, uma vez na semana, é indicado esfoliar a pele do rosto, para a gente também, a pele renovar, porque a pele vai se acostumando com os cremes. Então, fazer uma esfoliação vai fazer dar aquele boom, aquele up, assim, para o creme agir mais. Então, eu notei que minha pele está muito melhor, muito macia. Está melhorando, sim, as estrias. Porque tratamento de estrias é assim, meninas, tem que ter paciência, né? Não é um milagre, não é assim, pã, peguei uma varinha mágica, sumiu. Não, não é assim. Meninas, vou mostrar o esfoliante para vocês. Então, esse aqui é dessa marca, não sei o nome da marca, mas é esse aqui, né? True, true. E ele é um esfoliante de coco e limão. A base dele é feito de açúcar. Ele esfoli... Olha, está falando assim. Esfoliante corporal. Esfolia suavemente com grãos de açúcar e hidrate com manteiga de carité orgânica com extrato de coco e limão para uma pele suave. Então, o cheirinho dele é super gostoso. Hum! Ai, que delícia! É um cheirinho muito bom. E, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Eu pego, coloco assim na bucha, nessa buchinha de banho, tá? Que eu comprei no supermercado. Eu coloco ele na bucha e passo na minha pele. Olha a consistência dele, como é que é. É açúcar mesmo, tá? Aí eu coloco na bucha porque ele cai. Ele é bem molinho, aí ele cai, ó. Olha como é que ele... Aí, inspirado, meninas, nesse esfoliante aqui, que eu vi ele no mercado, ele estava um pouquinho caro. Aí eu não comprei de primeira, sabe? Aí, inspirado nele, eu vi lá e falei, de açúcar, então eu vou inventar o meu. Fui e fiz aqui, ó. Esse meu esfoliante aqui, eu mesmo fiz. Eu já usei já um pote desse, aí eu fiz outro para mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ah, vou pegar com a mão mesmo. É meu, né? Então, olha aqui como é que ele é, ó. É super cheiroso também. É doce. Não vou experimentar porque é doce, é muito bom. Eu já usei um pote dele e eu faço a mesma coisa. Coloco aqui, ou então eu coloco na pedra pommes, ó, esse lado que é menos grosso, né? Que ela tem esse lado aqui que não é muito bom, ó. Tá vendo? Esse lado aqui que é mais fino, eu vou e coloco... Deixa eu pegar aqui uma pazinha dele para não contaminar o produto. aí, meninas, eu coloco na pedra. Não é todo dia que eu faço isso, tá? Às vezes, assim, quando eu quero potencializar mais o efeito, eu pego essa parte mais lisa da pedra, coloco aqui em cima, ó, o esfoliante e passo na minha pele, olha. Aí ele vai, é... fazer uma esfoliação, assim, mais potente, ó, os granulados de açúcar. Tá vendo? Ó. Aí isso na pele, ó, vai fazer aquele efeito, né? Ó. Ó o barulhinho. Viu? Então, e hidrata porque tem óleo também aqui nessa... nesse coisa. Eita! Estou fazendo uma bagunça aqui na minha mão. Então, ele hidrata também porque ele tem óleo, né? Tem azeite que eu coloquei e faz um super efeito. Depois que eu tomo o banho, que eu faço essa esfoliação, eu seco, né? Dou aquela enxaguada na pele para tirar o excesso e venho com o creme que eu estou usando da Genano. Eu não vou mostrar aqui agora porque ele está lá no banheiro mas eu já fiz o vídeo dele, tá? Então, eu estou vendo um efeito, assim, muito bom. Até meu esposo falou Nossa, mas a pele está tão macia é a esfoliação que eu estou fazendo. Agora, meninas, eu vou mostrar outros esfoliantes que eu tenho aqui que eu fiz também. Esse aqui, ó, tá até meio... Eu coloquei um pouco até de óleo aqui nele mas aqui no meio, no final, ele está mais concentrado. Eu fiz ele aqui no canal, mostrei para vocês, passei até no rosto. Ele deixou a minha pele super massinha porque eu tenho um ingrediente nele que é o mel que hidrata a pele, tá? Esse esfoliante aqui é de alecrim. Eu já ensinei para vocês aqui no canal. E como que eu uso ele? Eu coloquei aqui dentro para usar melhor. Aí eu passo ele na perna, assim, porque ele ajuda... O alecrim, ele diminui medidas, ele é para a circulação, ele ajuda nos vasinhos, né? Para a circulação. E também celulite. Aí eu estou fazendo o uso dele todo dia, não, né? Porque agora eu estou usando os outros, mas eu usei muito porque ele era um pote assim, ó. Era bastante. Já usei, está acabando, né? E o último, meninas, que eu estou usando agora, fazendo esse tratamento power, que eu considero ele super power, poderoso, é esse aqui de café, ó. Esfoliante de café. Ah, não sei, eu era para ter deixado uma... Peraí, meninas, eu vou pôr aqui nessa saboneteira aqui, ó. Então, meninas, eu estou usando ele e ele é power, muito bom. Eu fiz, inspirado num vídeo que eu vi, eu esqueci o nome do canal porque eu sigo muitos canais, eu assisto muito no YouTube, tá? Eu fico, às vezes, sem postar, mas eu estou sempre assistindo o vídeo das pessoas. Eu sou assim. Ai, peguei isso aqui. Então, meninas, esse vídeo eu assisti lá e eu coloquei em prática, tá? Porque, às vezes, a gente vê um vídeo, né? Acha legal, mas não põe em prática. Eu fiz o óleo de café, o óleo deles, e do... É um subproduto esse aqui, igual o esfoliante de... Esfoliante de... Alecrim. Ai, deu. Ele é um subproduto. Por que ele é um subproduto? Porque ele é derivado do óleo de café que eu fiz. Aí, eu coei e sobrou isso aqui, ó. A parte da... Da polpa, né? Ai, meninas, eu não estou... Ó, deixa eu pegar aqui. Peraí. Eu vou pôr aqui na vasilhinha pra mostrar melhor pra vocês o esfoliante meu, que não é feito assim, igual... Igual assim os outros. Ele é... Nossa. Por que que ele é power? Olha aqui, meninas. Como que ele é grosso, ó. Tá vendo? Isso aqui na pele. Nossa, mas tá fazendo um efeito. E por que eu falo que ele é poderoso? Por causa que eu vi esse vídeo falando que é o segredo das australianas pra ter uma pele do corpo, a pele do corpo jovem, bonita. Elas usam o óleo de café. E aí, pra não desperdiçar, eu coloquei num pote esse aqui, ó. O granulado dele, que tem um pouco de óleo também. E isso aqui na pele, eu tô usando todo dia agora, na coxa. Porque eu tô com muita celulite. E eles falaram que é bom. E eu vi os comentários, que eu gosto de ler os comentários também, das meninas. E eu vi que... Teve uma que falou que diminuiu a celulite, diminuiu os vazinhos na coxa. E as estrias, afinaram as estrias. Então, tem muito comentário lá, desse vídeo, falando. Eu falei, Nossa, eu preciso de uma coisa pra ajudar eu a combater essa celulite. Aí, eu vou mostrar aqui, meninas, pra vocês, como que ele é forte. Ó, vou lambrecar toda a minha mão, mas, olha só. Aqui. Por isso que eu falei que ele é pau. E você sente aquela... Todos os granuladinhos na pele, ó. Ele esfolia muito mesmo. Ó. Por isso que ele faz efeito de diminuir até os vazinhos e a celulite. Por quê? Ele vai... Você massageando, assim, de cima para baixo, ó. Ou o movimento circular, assim, na perna. O que vai acontecer? Vai aumentar a circulação do local. Além dele remover as células mortas, vai aumentar a circulação com a massagem e vai fazer a celulite diminuir. Por isso que diminui celulite e vazinhos. Porque a celulite também é uma falta de circulação do sangue, né? E os vazinhos também. E eu estou usando. Eu estou vendo a melhora. O que eu faço? Eu passo o esfoliante, tomo banho. Por último, eu venho, faço a massagem aqui na perna, assim. Fazendo assim, com esse esfoliante. Depois eu enxago. Aí sai o excesso aqui dos granulados, ó. E fica o óleo no corpo. Aí eu seco. E não sai tudo o óleo, hein? Não sai tudo. E o que eu faço? Passo o gel. O gel é redutor de medidas. E ele deixa a pele bem geladinha. Então eu estou fazendo esses tratamentos, meninos. E aí eu trouxe aqui para vocês, para atualizar vocês o que eu estou aprontando. Né? Do que eu estou aprontando. Olha só. Então é. São esses aí. Meninas, o vídeo do esfoliante de alecrim tem no canal, tá? Eu ensinei. E esse aqui eu comprei no supermercado, né? Paguei R$30,00 nesse pote. É 780 gramas. Eu acho que vale a pena, porque ele é... Ai, é muito cheiroso, muito bom. Só que você pode fazer em casa também, né? Se você quiser fazer o de alecrim. E esse aqui, ó. Esse de açúcar que eu fiz. E esse aqui de café. Se vocês quiserem, eu vou fazer o vídeo. Tá? Eu vou trazer o vídeo dele. É... Dos dois. Esses dois aqui, ó. Né? Pra vocês também fazerem esse esfoliante aqui, que é top das galáxias. Eu estou amando o resultado dele, tá? Olha aí. Não saiu tudo ainda. Eu vou ter que lavar, né? Fiz uma bagunça danada. Então, meninas, curta esse vídeo pra ajudar, né? O YouTube, né? Toda vez que você curte, ele vai entender que você gostou do vídeo. E vai mostrar mais vídeos pra você meu e até dos outros canais, que são vídeos... O assunto, né? Parecido. O assunto de estria, celulite. E também, se você não é inscrita, se inscreva no canal. Tem muitos vídeos já de tratamento que eu faço comigo primeiro, pra depois trazer aqui pra vocês, né? Que eu falo pra vocês o que eu tô fazendo. E eu vi que dá resultado. Tem o vídeo das inscritas também, que mandaram pra minhas fotos. E elas também tiveram resultado da esfoliação. Então, tá tudo aí na playlist Estrias, tá? E se você é inscrita, verifica se você colocou pra receber as notificações Ativa o sininho, coloca todas as notificações. Porque senão, se você não colocar, ativar o sininho, o YouTube não vai mandar o vídeo pra você e você não vai acompanhar o canal aqui, né? Me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar e me ajuda também. É uma troca, né? Vocês me ajudam curtindo, comentando e assistindo o vídeo. E eu trago aqui as dicas pra vocês que eu estou usando em mim. Que eu estou aprovando, né? E eu tenho o vídeo aí também do antes e depois, né? Pra vocês. Então, meninas. Um beijo pra vocês e até o próximo. Com a mão cheia de... Cheia de... Cheirinho de café. Eu amo café. Então, tchau. Falo demais, né? Tchau. 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 Tchau.